Que eu vou, tô indo te buscar Que eu tô, pronto pra me arriscar Pera, o último som foi inesperado Mas não foi pra você Me julgaram de apaixonado Me chamaram de clichê por sentimento Em todos meus versos, claro, danada Infelizmente, ser romântico não serve pra nada Os caras querem que eu fale de Ice Se com esses trapstar modinha Realmente eu me irrito mais Talvez eles estejam falando a verdade Se eu falar umas merda e umas mentiras Eu fico rico, será? Então mudo o beat, para Então já se prepara Que eu nem tenho, mas vou ter que mostrar minha outra cara Baixei um pack na web só com as mentiras raras Mas que esse beat não tá, então mano, sério, para Vamos lá pro baile, cada hora tá legal Encher o coco de lança e sair passando mal Minha mãe disse que deixa que ela ache isso normal Mano, você sai escondido, olha que cara de pato Que já vi que é isso? É sempre conceito Apareceu do nada, eu nem tô entendendo Aqui tem uns cara aí que chegou agora na cena Mas quer se destacar e só quando tá gemendo Só falar de codem, de prometazinha, então prometa sim Fica com medazinha, mas com medazinha não Prometa pra mim, prometa pra tua coroa que vai ficar tudo bem É que isso é um disabafo Eu fiz isso pra desabafar, cuidado pra não desabar em cima da sua cabeça Antes que você percebar que a partida diz Eu só fiz pra matar esse irrelevante, significante, degradante No estado preocupante, preocupado, estou eu com vocês Que só dão oral pra MC grande Pode ser de rap, pode ser de funk Mas eu falo isso pra valer pra você Ver o cara que te pede a mão Você vira e fala não, o mano nem é anão Só é mais um sonhador que tá querendo crescer Isso tá virando crise direto, vai eu deslito Só espero que um dia você nunca precise Se você precisar, você vai ver o que é dor Ser pisado por alguém que achar que você é ninguém Mas você quer ajudar a família querendo ser jogador Então volta pro beat que eu gosto De ouvir lotado no carro Beat bem lento que entra na sua mente Você sabe que esse que eu me amarro Invejoso passa mal Sabe que eu tô não é igual Perde seu tempo só pra competir mano Olha só que animal Podia gastar o seu tempo em falar coisa séria que não tá legal Tipo que eu te respondo antes, reflete você Ouviu aquele tiro ou foi seu amigo Já já você descobre que a notícia na TV Menos um ligo na rua, essa saga obscura Toda é minha barota e o resto continua As vezes a lei da favela é mais eficaz E também bem diferente Ver um racista na rua, taca fogo nesse delinquente Você quer me copiar moleque, tem que ter personalidade Dois beats, uma track Isso se chama versatilidade porra